Salve, salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas, mais um vídeo aqui de Suba e Surfs pra vocês E mano, rapaziada, muito obrigado, véi, de coração mesmo, véi, esses vídeos de Suba e Surfs tá salvando a minha vida, véi, não dá, não dá, foi E vamos pro vídeo, rapaziada, que é essa enrolaçãozinha, bora, bora E rapaziada, vou jogar todos os mapas do Suba e Surfs, véi, não sei se é todos, pelo menos é o que tem na minha lista aqui Se for todos, é todos, se não for, não sei se é Deu pra entender? Não deu, né? Mas pode ficar tranquilo, vocês vão entender daqui a pouco Mas deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta alguma coisa pra ajudar o Lucão, rapaziada Bora aqui, rapaziada, e rapaziada, o primeiro mapa aqui é o do Halloween, tá ligado? Eu não sei qual é a ordem certinha dos mapas, eu só fui no canal do YouTube lá, achei os mapas, copiei o nome de todos os mapas e colei, tá ligado? Quer dizer, colei não, né? E salvei os nomes lá, aí apareceu 14 mapas, se eu não me engano Não sei se é só 14 mapas que tem nesse negocinho aqui, no Suba e Surfs, mas vamos aí, né? E eu não sei se vou conseguir colocar todos os mapas nesse vídeo, tá ligado? Dependendo, talvez não vai dar, porque o vídeo vai ficar muito longo, eu não gosto de vídeo muito longo E rapaziada, aquele mesmo esquema, 14 segundos pra mim fazer o negócio aqui, tá ligado? Ó, aqui, 14 segundos já contou o mapa, tá ligado? Esse aqui, o primeiro mapa já foi Mas bora aqui, bora, bora ver até onde eu vou, né? A meta aqui é bater recorde, rapaziada Mas pô Calma aí, rapaziada Que eu tô nervoso Ai Por favor, não vem trem pra cá, não vem, não vem, não vem Boa, um minuto Eita, um minuto Esqueça tudo, é o Lucão Ah, eu não posso gritar, rapaziada Tá de madrugada, velho Rapaziada, percebi agora Que eu tava sem som Porque, mano, minha cabeça é meia doida, rapaziada Eu simplesmente esqueci que o jogo tava sem som Como é que isso é possível? Não sei Eu joguei o jogo, eu vi que não tava com som E eu não percebi, eu simplesmente não percebi Mas eu percebi agora E bora que bora, rapaziada Let's go Vem colocar o merazinho de todos apenas Ai, ai, carica Sai daqui, bicho Boa Mano, esse mapa é Esse mapa é muito lindo, rapaziada É Station alguma coisa, rapaziada Station Não sei Playstation, rapaziada Playstation, não Mas esse mapa aqui Mano, esse mapa é muito lindo Que isso? Deve ficar melhor, não? Quando começar a ficar mais difícil Eita, o negócio tá preto Nossa, que foda Caramba Ai, eu achei que eu ia cair Moleque Que mapa Que mapa insano, rapaziada Mais uma de um minuto Deixa o like aí Se inscreve no canal, hein, rapaziada Eita, é agora Não, não é agora, não Parei, parei Ai, eu tô bugado Vamos, Lucão Dois minutos, será? Dois minutos? Não, não vem três moedas, não Não vem três moedas pra mim, não Eu não sei fazer Bora, rapaziada Mais um mapazinho aqui pra vocês Esse mapa aqui é Tóquio Tóquio Revengers Mentira, é só Tóquio Tóquio Revengers é um anime Que veio na minha cabeça Quando eu falei Tóquio Não sei porquê Inclusive, se tu gosta de anime AX de Tóquio Revengers Ui Rapaziada, vocês tem um lado preferido Pra fazer burla? Tipo assim Calma aí Tipo assim Meu lado preferido Pra fazer burla Vamos fazer isso aqui, ó Calma Fazer isso aqui Pra esse lado Pra mim fazer burla Virando pra esquerda Pra mim é mais difícil Tá ligado? Eu prefiro fazer burla Quando eu começo Virando pra direita Não sei se vocês estão entendendo Não é preciso que seja só eu Que tenho um lado preferido Pra fazer burla Ó Mas o vídeo de Tóquio Tá garantido, rapaziada O mapa de Tóquio Tá garantido Peguei Ah, eu peguei Miseras Quase, rapaziada Quase acertei Essa burla, velho Bora, rapaziada Caramba Que mapa da hora Nossa, rapaziada Esse mapa aqui é muito louco, velho Esqueça tudo Esse mapa aqui é o perfeito Esse mapa é perfeito, rapaziada Caramba Eu gosto de coisa escura Tá ligado, rapaziada Um tema meio dark Assim Não sei se vocês vão entender Ó, mas esse mapa aqui Dá pra abogar o cérebro, viu Eu vi essas velas aí Achei que era moeda Não tô entendendo Ah, era pra fazer a burla do A burla do Do semáforo, velho Esqueça tudo Ai, garantiu Ah Eu já garantiu o vídeo desse mapa De primeira Esqueça tudo Ó Pega a burla Boa Boa Ai, para de jogar que nem pro player Ai, eu peguei a moeda ainda Meu Deus É só eu fazer jogada de pro player, rapaziada Não precisa É só passar um negócio normal Que nem boteco Não, mas eu também não consigo Eu tenho que dar de pro player Bora, rapaziada Mais um mapazinho aqui Esse aqui é o Ternal Oxi, Burger King Burger King Ah, divulgação de graça, rapaziada Poxa E aí, Burger King Tem como você me mandar um lanche agora? Já que eu divulguei vocês de graça Por favor Me manda um lanche aí Tô com maior fome Ai Ai, ai Bora, rapaziada Bora, rapaziada Esqueça tudo Eu dou câmera Assim de todos apenas Já vou garantir o vídeo também? Já vou garantir o vídeo? Vem, 40 segundinho 40 segundinho Pra garantir o vídeo Esqueça tudo Pro player Pro player Esqueça tudo Ai, que bolenzona Que bolenzona Acertei Esqueça tudo Ai, que... Nossa senhora Isso foi insanamente insano Eita, e agora? E agora? É o que? Ah, e agora? Tá meca Ah, quase perdi Boa, boa do cão Um minuto É o recorde agora Ai Vou bater meu recorde Vou bater meu recorde Olha o bordo do semáforo Errei Bora, rapaziada Dois minutos Não, não vem três moedas não Por favor, por favor Obrigado, obrigado Ó Vem, vem Fingi que foi, voltei Fingi que foi Ai Ai Eita Vou bater dois minutos Ai, errei a burla de novo Vamos, Lucão Dois minutos Dois minutos, Lucão Eu vou pular pra baixo Porque eu não quero arriscar Não quero arriscar, rapaziada Vamos, Lucão Dois minutos de novo Dois minutos de novo, Lucão Dois minutos de novo, Lucão É só ter calma, Lucão Você é o melhor Você é o melhor, Lucão Vem tranquilo Vem tranquilo Dois minutos de... Não Por que essa burla não foi? Por que? O que que eu fiz de errado? Mano, eu fiz certo, rapaz Ah, velho Eu fiz certo Ai Bora, rapaziada Mais um mapazinho aqui pra vocês Seou Seou Seau Seu Não sei como fala o nome desse mapa aqui não Mas É Não achei tão legal não, rapaziada É que Minha expectativa tava alta É que os outros mapas Veio muito bom, tá ligado? Ai veio essa aqui A expectativa de uma baixadinha Porque parece ser simples Não parece ser que nem os outros Que é, pô Do nada um Burger King Ó, isso aqui já Já tem umas cores mais vivas Porém é aquele caso, né, rapaziada Eu falei pra vocês Que eu gosto de um tema mais dark Ela é muito colorida assim Não me agrada tanto Mas é legal esse mapa aqui também, ó 40 segundinhos Bora Já garantir o vídeo Rapaziada, eu acho que não vai dar pra me colocar todos os mapas Por quê? Porque, mano, eu fiz os cálculos aqui de 12 mapas O tempo bom ia ser 40 segundos Porém eu tô insano, rapaziada Eu simplesmente tô insano Eu tô batendo um minuto toda hora Toda hora eu tô batendo um minuto Então não vai dar pra me botar todos os mapas Então se você quiser que eu faça outro vídeo Nesse estilo aqui Deixa o like aí, rapaziada E comenta, mano Fala, Lucão Traz a parte 2 Olha, eu tô insano, rapaziada Esqueça tudo Eu tô insano Aí, bati o coco Sai, não vem trem pra cá Não vem trem pra cá Boa, Lucão Olha lá, de novo um minuto, rapaziada Eu tô me insano Não dá Não dá pra fazer um vídeo desse Eita, perdi Ah, velho Ah, mano, por quê, cara? Por quê? Bora, rapaziada Mais um mapinha Cinco cinza Aí já vem um negócio aqui Mais escurinho Boa, tranquilo Tá ligado? Aí eu gosto Eu gosto Eu gosto Agora os outros O mapa anterior, por exemplo Pô, era muita cor Muita informação Cheio de frufruzinho Eu já não curto muito Eu já não curto muito Tá ligado? Mano, eu sou das trevas Esqueça tudo Eu gosto de um negócio mais neutro Ó De novo De novo um minuto É, rapaziada Acho que eu vou É, eu vou fazer mais um mapa Esse mapa aqui Nossa Ah, o que que é isso aqui, cara? O que que é isso aqui, cara? Eu vou Ah, como é que passa disso? Bora, rapaziada Último mapinha aqui Se vocês Não esqueçam, rapaziada Se vocês quiserem Calma aí, calma aí Ah, esqueça tudo Se vocês quiserem Que eu desbrave Os outros mapas, rapaziada Comenta aí, mano Pra eu saber se vocês gostaram ou não Deixa like, tá ligado? Olha, o que que é isso aqui? Nunca fui no Rio de Janeiro Rapaziada Alguém poderia Ó Ih Alguém poderia Me levar pro Rio de Janeiro Por favor Ó Bora, rapaziada Esqueça tudo É Lucão Acerta, Lucão Por favor, obrigado Me bugou Esse mapa me bugou Eu achei que não ia dar Pra ir pra lá Mas sempre dá Mas simplesmente Eu achei que aquele Do lado ali Não tinha Eu achei que a parede sumiu Nossa Eu me buguei tudo Bom, rapaziada O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa seu likezão aí pra nós Me segue no Instagram Arroba o xilucão Faço lives também Tem um canal de react Tá tudo na descrição, rapaziada É só dar uma conferida E se você quiser mais vídeo desse Pra eu terminar todos os mapas Só comentar aí Tamo junto? Tamo junto Tchau Tchau Tchau